A elevação do Rio dos Sinos atingiu pelo menos 30 famílias em beirinhas na localidade do Paço da Cruz, em Sapiranga. Segundo a Defesa Civil, a situação das famílias permanece inalterada e o nível do rio estabilizou. 30 pessoas das 30 famílias que deixaram suas casas estão alojadas na antiga escola João Evaristo Bauer, no bairro Floresta. Os outros atingidos foram provisoriamente para a residência de familiares e amigos. A Defesa Civil entregou alimentos aos atingidos e pede a doação de mais produtos alimentícios. Não são necessárias roupas para auxiliar os desabrigados. A entrega dos donativos pode ser feita na Prefeitura, direto à Defesa Civil, que fica junto à Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana. Em Novo Hamburgo, segundo a Defesa Civil, segue o monitoramento do rio Várzea e Arroios. Se o rio dos Sinos alcançar o nível de 6,80 metros, as primeiras casas do loteamento e integração podem ser atingidas. Já o rio Caí baixou para 9 metros na última quarta-feira, no trecho de São Sebastião do Caí, e as 37 famílias que haviam sido removidas puderam voltar para suas casas. O mesmo ocorreu em Montenegro. Esse é o ritual eu teimbarei quando eu tenho um desabrigador. Mesmo oxílio. Mas isso tudo é importante. Os ascultos do..!